Olá, bem-vindo, bem-vinda ao canal da Fê. No vídeo de hoje eu vou dar quatro dicas para que sua família se assente à mesa. Muitas vezes o hábito está sendo difícil ir na sua casa, você não está conseguindo levar a sua família para começar esse hábito, esse costume da mesa posta. Hoje eu vou te dar quatro dicas. Mas antes da gente ir para o vídeo com essas dicas muito bacanas, que eu tenho certeza que a sua família vai começar a se assentar à mesa, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações porque toda semana tem vídeo novo, tá bom? Então bora lá agora às dicas. E para você que tem essa dificuldade de levar a sua família para se sentar à mesa, muitas vezes ficam na televisão, no telefone, às vezes quer pegar o prato de comida e ir para o quarto para poder jantar, almoçar ou tomar café no quarto. E você que está se encantando pelo universo da mesa posta, quer que sua família comece a fazer as refeições à mesa. Como fazer? Como começar a criar esse hábito em casa, se está difícil? Primeiro eu vou te dar duas dicas bônus. Se não der certo essas dicas bônus, você vai para essas quatro outras dicas que com certeza vai dar certo. A primeira dica é você vai pegar uma cola, vai colocar na cadeira, vai colocar a sua família para sentar, vai despistar, coloca alguém para sentar lá e ela vai colar e aí vai ficar por um bom tempo ali na mesa. Então ali você já vai adaptando a sua família à mesa. A segunda dica bônus é, se eventualmente a pessoa sentou, você conseguiu levar a pessoa para a cadeira, ela sentou, você amarra ela que ela não vai sair tão cedo. Se caso essas duas dicas bônus não der certo... Agora nós vamos para as quatro dicas que com certeza vai ser um pouquinho mais demorado, mas vai dar certo, você vai levar a sua família para se sentar à mesa, tá bom? A primeira dica é paciência. Tenha paciência no início do hábito da mesa posta. A mesa posta, ela precisa primeiro existir dentro da gente. O fundamento da mesa é o amor, né? Aquela estética apresentada, ela é o zelo, ela é o cuidado. E a gente quer que as pessoas, quando a gente começa a se encantar pelo universo da mesa posta, a gente quer também que todas as pessoas que nós amamos tenham também nessa experiência, viva essa experiência. Mas a gente tem que ter paciência, porque se dentro do lar, né? Nunca teve o hábito da mesa de uma hora para a outra, ah, agora vai ter esse hábito da mesa posta. Então a família vai estranhar mesmo, o marido vai continuar vendo televisão, o filho vai criticar, vão perguntar se vai ter visita em casa com aquela mesa posta. É literalmente ter paciência. A segunda dica é persistência. Pode ser que você vai ser criticada, a sua família vai falar que aquilo ali é frescura. Você tem que ter essa persistência. Por quê? Quando não se tem o hábito, a crítica é quase que obrigatória, entre aspas. Ela é natural, ela é muito natural. Porque as pessoas vão ter estranheza mesmo quando vira aquela mesa bonita, né? Por mais zelo, mais carinho que você tenha, as primeiras vezes que quem está na sua casa, as pessoas que você ama, os seus amigos, que vão se deparar com aquele ornamento todo, aquele zelo, aquele carinho, vai ter essa resistência sim. Isso é muito natural. Mas não faça mesa também esperando elogio. A mesa, ela é transformação, transformação pelo amor. Então não faça mesa esperando que sua família vai elogiar, porque a crítica vai passar. Às vezes o seu marido vai criticar uma vez, duas vezes, mas a transformação, ela permanece. E isso eu sei porque eu vivo isso diariamente, com muitos relatos de alunas, de pessoas que me acompanham nas redes sociais, que os maridos não tinham o hábito, criticavam. E hoje eles ajudam a pôr a mesa. Quando a esposa não tem como pôr a mesa, ele ajuda, o filho ajuda. Então vira uma comunidade. Então a crítica, ela passa, mas a transformação permanece. Paciência, persistência e o zelo. É muito importante, quando for pôr a mesa posta, não colocar de qualquer jeito. Utilize os itens que você possui. Fê, eu preciso de que item para começar o universo da mesa posta? Você precisa dos itens que estão dentro do seu armário. Você tem um pratinho para você comer, você tem um copo. Então não precisa, né, nas lojas de pesquisar para poder começar o universo da mesa posta. A transformação, ela começa lentamente, ela começa devagar. Então os itens que você precisa são os itens que você tem dentro da sua casa. Mas a mesa, ela pode ser transformada pelo amor. Uma latinha de massa de tomate pode ser um vasinho para decorar com os temperos dentro. Macarrão pode enfeitar uma mesa de uma noite de massas. Uma feijoada, você pode colocar feijão para enfeitar. Então a mesa, ela é transformada pelo zelo. Tenha zelo, tenha cuidado. Não coloque uma toalha de qualquer jeito, né? Não coloque uma toalha suja, amarrotada, um guardanapo desconjuntado. Não bota a mesa de qualquer jeito, não. Bota bonitinho, como o mineiro fala. Bota o trem bonito, né? Que a família vai sentindo esse carinho, né? Às vezes a gente está acostumado sempre a dar os restos para a família, né? Principalmente nessa época que a gente está vivendo mais isolamento. As pessoas estão literalmente em casa, às vezes as pessoas passam de pijama o dia inteiro, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então assim, a gente sempre oferta o nosso pior para a família. Então quando você for pôr a mesa, coloque o seu melhor. Independente das louças. A FEM, as louças são simples. Quem me acompanha nas redes sabe que eu faço mesa com pratos, meus pratos Duralex, que custaram menos de 5 reais. Copo americano, eu faço questão de transformar a mesa com os itens que são aparentemente simples, mas a mesa com o zelo é transformada. Então tenha zelo ao colocar a mesa. E a quarta e fundamental dica é tenha amor. A mesa posta, o fundamento, o pilar dela é amor. A mesa, eu sempre gosto de falar que ela é um solo sagrado. Não pise a mesa de qualquer jeito, né? Não toque a mesa de qualquer forma. Então tenha amor naquilo que você faz. E tenha o objetivo de fazer a mesa para que as pessoas tenham a experiência de serem transformadas pela partilha, pelo diálogo, né? A mesa não existe diferença, né? As pessoas estão lá com os corações entrelaçados, os olhares são diretamente, né? Literalmente entrelaçados mesmo, o sorriso, ele é mais vivo. Então se, por exemplo, você tiver magoado algum dia com alguma pessoa da sua família, ou tiver chateado com seu esposo, com seu filho, deixa depois da mesa, ou, né? Ao sentar na mesa, não discuta. Se você quiser, por exemplo, arremessar uma panela de pressão na cabeça do seu marido, deixa para depois da mesa. Legal! Bem louco! Você senta a mesa e fica em silêncio, não fale nada, né? A mesa é um lugar que a gente tem, a gente tem que fazer para onde a gente possa voltar. A mesa é um lugar onde vão ser abertas as portas, né? As portas no coração, para quando a gente voltar à memória, a gente ter muitas lembranças boas. Quantas lembranças boas, às vezes, vocês têm a mesa, né? A gente consegue sentir até o cheiro, a gente lembra do olhar das pessoas. Então não faça a mesa um lugar de feridas. Quando você estiver chateado com seu filho ou com seu esposo, deixa para resolver isso depois. Se você não tem nada para falar, fique em silêncio, né? E use a mesa como um símbolo, como um hábito de transformação. A mesa, ela não é estética, né? Ela não é competição para quem faz mesa mais bonita. Ela não é algo que você vai se envaidecer. É óbvio, né? O elogio é algo muito natural, porque quando você faz uma mesa bonita, que as pessoas se deparam com aquilo, é muito natural que as pessoas... É literalmente como o primeiro com os olhos. Mas ele não é o fundamento. O fundamento da mesa é o amor. Então se você tiver o amor, você vai ter as outras três dicas anteriores, que é paciência, persistência e o zelo. A gente viu que a cola e a cordinha amarrada na cadeira não vai adiantar muito. Então tenha esse passo a passo na sua casa. Mesa posta é bênção, né? Se você detém o conhecimento da mesa posta, espalhe gentileza, espalhe humildade. A etiqueta mesa, ela não é frescura. A mesa posta não é frescura. Mas na verdade é, né? Frescura significa frescor, né? Frescor de amor. Então se alguém falar, você é fresca, sou. Sou fresca. Eu gosto da frescura, do frescor do amor. Então faça da mesa um hábito de bênçãos na sua casa. Dessa forma, com paciência, persistência, zelo e amor, a sua família vai se sentar à mesa. Coloque às vezes bilhetinhos. Cada dia você pode colocar um bilhetinho com o nome do seu esposo, do seu filho, para que quando eles forem se assentar à mesa, eles descubram algo novo a cada dia. E uma dica bacana também, mais dicas. Reunir a família. Se você não tem esse hábito do diálogo, às vezes a princípio pode parecer difícil, mas reúna a sua família. Explique o que significa a mesa, né? Que esse é o momento do diálogo em família, né? O momento de estar em família. Então converse com a sua família para que a primeira impressão, né? Não vai ser, às vezes, a pessoa não vai ficar arredia, não vai, às vezes, criticar. Fale com o seu esposo, seu filho, olha, a partir de hoje. A gente vai ter momentos de refeições aqui na nossa casa de uma forma diferente. Eu quero que vocês sentem-se à mesa. Pode ser que a princípio o esposo ainda vai continuar na televisão, o filho ainda vai continuar no quarto. Mas tenham paciência e façam disso um propósito. Então, colocar a mesa em casa, façam disso um propósito. E as críticas que vierem, levem com naturalidade, porque realmente o novo, às vezes, causa estranheza. Leve essas críticas com naturalidade e não desista de fazer a mesa, não desista de ter esse hábito de bênçãos em casa. Quando a gente se encanta pela estética, muitas vezes que a gente vê que é apresentado com aquelas louças lindíssimas, a gente sabe, a mesa posta, ali é uma mesa posta, mas a mesa vai além. O que é de mais valioso numa mesa não são as louças, são as pessoas que se assentam ao seu redor. Então, não deixem de fazer a mesa na casa de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas, que vocês possam praticar muito a mesa posta na casa de vocês com paciência, persistência, zelo e, essencialmente, amor. Bora praticar esse hábito que é uma bênção. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.